Quando no meu entendimento o PT saiu de si, mas dentro do PT, hoje o prefeito de Niterói sempre foi meu adversário. Sempre esteve num campo e eu em outro. Isso é bom deixar claro. E nesse momento em Niterói, nós conseguimos eleger três vereadores, Vossa Excelência conhece muito bem, um deles, meu ex-aluno, de quem tenho muito orgulho, que é o Henrique Vieira, o professor. E o Henrique, ele apresentou um pedido de CPI muito importante, que diz respeito à questão da construção daqueles prédios para os desabrigados do Bumba. Aquele episódio lamentável, todos nós lamentamos, independente de coloração partidária. E esses prédios entregues tiveram que pegar de volta porque tinham que ser demolidos, enfim. E o Henrique entrou com o pedido de CPI. Pois bem, deputado Contes, falta uma assinatura. E a base do governo, do PT, não assina. Porque não quer que se investigue. Porque não quer que se apure o que aconteceu e o que acontece hoje com esses moradores do Bumba. Então, o prefeito, que olha para o passado de uma maneira, pelo menos em termos de propaganda, dessa maneira, dentro da Câmara dos Vereadores, na sua base, tem contradições. E fica aqui público a minha cobrança, a base do governo do PT e aos vereadores do PT. Por que não assinam a CPI do vereador Henrique, querendo apurar algo que a cidade, sem dúvida alguma, apoia uma apuração em uma CPI como essa? E veja que...